Boa, boa ideia, não é mais, vamos ver onde que vai aqui Voltando pra casa agora, aí eu vou filmar aqui o meu caminho O caminho que eu faço, tô de bicicleta Vamos ver, então a gente vai Como é que é atrás lá, esse aqui sou eu Olha, os carros para tudo aqui na minha calçada Até que o tempo tá muito bom hoje, raramente tá frio Boa, boa, a de potoína Nossa, a bicicleta tá, peraí que eu vou Ai meu, esse cara quase me cai Aí, semáforo Aqui os carros quando eu abro o verde, pro pedestre, também abre pro motorista Ó, o castelo lá no fundo, ó, bonito Praça Não tem uma pessoa aqui não Uh, e abriu aqui Aí, ó Abriu pro pedestre Aí a marca pro pedestre e pro ciclista, tá vendo? As moçadinhas, as fatinhas Cara, até que tá um sol muito bonito hoje, olha Que sorte, hein Ó Que dia bonito É raríssimo isso daqui Oito meses que eu tô, pouquíssimas vezes Raríssimo Tranquilinho, vai pedalando As árvores aqui já tá tudo, né Sem folha, sem fruto, nada Por causa do inverno, né Foi bastante, bastante rigoroso, né Aqui, menos 15 Geralmente Aí tem um barco lá, ó Que é um restaurante O pessoal fala que não é muito boa não a comida lá Mas, enfim Aqui é onde o pessoal coloca os cartazes, ó Tá vendo? Pra evento e tudo mais Ó Mais carro Aqui Tem uma portinha Ah, a gente tem que Avisar, né A gente aperta o sino aqui, ó Aí O pessoal Às vezes tá na frente também Escuta Mas já fica mais esperto, né Aí Vai de trás Assim, a paisagem é bastante bonita Bem Temo de qualidade de vida Não tem nem comparação, né Com o Brasil Assim Pelo menos é uma cidade grande, né Aí Vou mais por aqui Mais um pouquinho Olha o rio O rio ali, ó Olha lá no fundo Olha lá os campos Tá vendo? Os campão lá Aqui o pessoal planta bastante vinho Acho que aquilo lá não é de vinho não Não, não sei Mas eu sei que aqui tem muito É... Muita plantação de vinho Não sei como é que fala Vinha-ria Ah, sei lá Deixa eu cruzar já pra cá Vou pegar essa daqui Que geralmente é o que eu faço Olha como é que é as casas aqui, ó Não tem, tá vendo, ó O pessoal, então Assim Tem uma garagem ou outra Mas geralmente o pessoal deixa o carro na rua mesmo Porque segurança é muito boa aqui, né Então tem esse perigo de Ninguém vai roubar Bicicleta, ó O pessoal deixa Na rua assim mesmo, ó Às vezes só passa um Só passa um cadeado de leve E deixa lá, tá vendo, ó Prende o cadeado na própria bicicleta E vai embora Se fosse no Brasil Nossa O cara pega a bicicleta com o cadeado mesmo E vai embora Fica da puta Mas aqui não Aqui a galera já É bem mais tranquila Ó, roazinha, tá vendo É bem, assim Bem interior mesmo, sabe Não é nada Ó Ah, isso aqui é a garagem Aí aqui você tem que andar bem assim Tem que andar Prestar atenção, né Não pode andar correndo Nem nada Tem que ser bem Bem na calma Porque Se ver uma outra bicicleta Ou ver um outro carro Passar aqui Ah, e aqui Eu não sei se vai dar pra ver Mas, ó A minha lâmpada tá acesa E tem que andar com ela acesa Porque É que agora É que hoje Tá bem diferente, assim É seis e pouco Seis e meia E ainda tá sol Então Sei lá o que aconteceu É Mas tá Um dia muito bonito E, ó Aqui a praça Aqui já é o centro já Com cuidado aqui Pra não pegar ninguém Acho que é uma fonte aqui Eu esqueci o nome Olha os trilhos, ó Táxi Anda por aqui Aqui só táxi pode andar Tipo Carro comum é Não pode, assim Pelo menos eu Nunca vi Eu acho que eles Tem essa restrição De andar por aqui Que é Calçadão, né Ó Aí aqui é o supermercado Coupe Um pouco meio carinho Mas Sem conta de tudo Tem restaurante mais baratinho Aqui Como o Penny Ó Deixa eu andar devagarzinha Tá vendo Tá chegado, mano Aí tem várias lojas, né Ó Tá vendo É bonito Eu Acho bonito Eu acho Não tenho aquela agitação Não tenho aquela Correria de uma cidade grande Mas Né Sem conta de tudo também Que você quer, né Aí pra lá é mais o centro Aqui é onde eu vou Chegando já no meu lugar Onde eu moro Vai ter um subway Tem uma farmácia Aqui também Esse aí É a de Apotec É uma farmácia Deles aqui Aqui é loja De roupa Aqui tem muita loja de roupa E aí eu chego em casa Beleza? Valeu